Um estranho caso do som que muda quando fica perto de outro. Hello, folks! Sejam muito bem-vindos, meus caros alunos, a 2021. O ano novo, ou New Year, uma época em que chega um novo ano com promessas, projetos, planos e esperanças. E deixamos o ano que passou para trás, com agradecimentos, projetos concluídos, algumas promessas não realizadas e passado e futuro ficam mais claros e próximos. Ao menos quando nos referimos ao tempo, né? Porque os problemas, alguns vêm sem serem convidados. E 2020 será muito lembrado como no ano passado. E será que você está falando ano passado em inglês da forma correta? Com mais naturalidade, mais parecido com o que é em inglês realmente? Hoje vamos aprender isso, mas tem um pega-ratão aqui. Vamos descobrir juntos nesse vídeo. Se 2021 é o ano que você decidiu definitivamente aprender inglês, você não pode perder essa oportunidade. O curso de inglês Jamila e Weber está com vagas abertas e vocês não vão acreditar quantas novidades maravilhosas nós temos para vocês aprenderem o inglês de alto nível. Ficou curioso? Acesse o site jamiliveber.com, o link está na descrição e venha se surpreender. No vídeo anterior, lá em 2020, analisamos a pronúncia de New Year. Vou deixar aqui no card e também na descrição. Hoje, vamos estudar um fenômeno que causa estranheza no inglês. E quando nos damos conta de que ele existe, vemos o quanto ele é natural na língua. Ela está presente na expressão ano passado. Eu vou começar com a primeira palavra, last. Um nativo normalmente corta os sons dos T's no final das palavras. Você pode facilmente ver isso em filmes e músicas. Se você for no dicionário, lá vai estar o que chamamos de o som básico da palavra. O som sem qualquer interferência. No dicionário, o som de last vai ser last mesmo. Com esse T, esse T no final. Mas no dia a dia da língua, last vira loss. Vejam essa expressão. Save the best for last. Dita com naturalidade, save the best for last. Os T's no final podem ser ditos mais sutilmente. Ou então eles podem simplesmente não ser ditos. Save the best for last. Nós brasileiros temos uma necessidade de falar todas as letrinhas que estão lá na palavra. Porque é assim que a nossa língua funciona. Mas não no inglês. Não produzir esses T's no final ou produzí-los mais sutilmente torna a sua fala mais natural, mais leve. Ah, professora Jamília, mas eu posso dizer save the best for last? Não, não pode. Colocar esse I depois do T é um pecado grave no inglês. E a tia não deixa. Save the best for last. O Matheus vai soltar uns vídeos de nativos falando isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo o clipe da Vanessa Williams cantando seu clássico Save the best for last. Eu gostaria que vocês ouvissem depois e percebam como ela produz às vezes e outras vezes não produz o som dos T's no final. Cantar é um ótimo jeito de praticar o inglês. Vamos focar na palavra last, na forma natural que fica lost. Agora que começa a ficar mais interessante essa história por aqui. Eu preciso que você se lembre do último vídeo sobre new year. Quando eu disse que o som de year começava na garganta e tinha um sorriso, um smiles. Você se lembra? Pois então, vamos linkar o som de last com o som de year. O last tem esse som S feito na frente da boca, percebem? Last. E o year tem o som feito bem lá no fundo, na garganta mesmo. Essa distância toda entre um som e outro que precisam estar conectados faz com que o nativo acrescente um outro som. Isso mesmo. Ele deixa de lado o S e fala T. Esse som mesmo com um chiado. De maneira que você vai ouvir last year. Isso mesmo, last year. Mas cuidado, somente quando o próximo som do Y é o I, com o som de smile. Ear, 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 ear. Perceberam que quando eu digo ear, há um movimento aqui no canto da boca. É como se fosse um sorriso mesmo. Quer ver? Quando eu digo em inglês ano passado e último item. Last year, last item. Last year, last item. Você pode fazer uma fala cuidadosa. Last year. Mas daí você fala devagar, com cuidado. Você pode fazer a fala natural, last year, sem o T, last year, como muitos nativos fazem. Ou fazer a fala last year, como eles fazem quando eles estão falando rapidamente, que também é uma fala natural, mas rápida. Muito comum em filmes e músicas. Vamos treinar os dois jeitos, ok? A fala natural um pouco mais devagar e a outra mais rápida. Last year, last year, last year. Agora a rápida. Last year, last year, last year, last year. Leia essas frases e tente identificar onde esse mesmo processo de T vai ocorrer. Fale a frase e, se você puder, melhor ainda, grave para que você consiga identificar a sua voz falando. Agora, ouça a minha versão e compare com a sua. Eu tenho certeza que você vai melhorar muito a qualidade do seu inglês. Claro que existe a possibilidade de se fazer a fala, como eu tinha dito acima. Com a eliminação total ou o som quase não falado dos T's no final. Mas para isso é melhor um outro vídeo explicando com mais detalhes essa questão. O que é importante, e eu vou te pedir, é que você preste atenção quando você estiver vendo filmes ou falando com nativos. Você vai perceber o quanto isso é natural. O quanto isso torna a língua leve. Aprender inglês não é difícil quando você percebe e aprende que existem sons característicos da língua. É para isso que eu estou aqui. Sempre trazendo um conteúdo que vai te colocar um passo mais perto do inglês fluente. Muito obrigada por estar assistindo. Estamos crescendo com a sua ajuda. E a meta para 2021 é atingir os mil inscritos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho